Eu não sou carro, eu não sou moto, mas eu sou o Vidalgo Eu tenho grana, eu tenho fama, o meu pigadê de aço Eu não sou carro, eu não sou moto, mas eu sou o Vidalgo Eu tenho grana, eu tenho fama, o meu pigadê de aço Tenho coração de namorada, eu tô limpa, eu sou o bando, bondade Eu sou o rei, eu sou o rei, eu sou o rei Eu sou o rei, eu sou o rei Eu sou o rei, eu sou o rei, eu sou o rei Eu sou o rei, eu sou o rei, eu sou o rei Eu não sou carro, eu não sou moto, mas eu sou o Vidalgo Eu tenho grana, eu tenho fama, o meu pigadê de aço Eu não sou carro, eu não sou moto, mas eu sou o Vidalgo Eu tenho grana, eu tenho fama, o meu pigadê de aço Eu tenho coração de namorada, eu tô me preocupando com nada Porque eu sou o rei, eu sou o rei Eu sou o rei, eu sou o rei Bola Índio, Bota Neto, Mercadoria, Umbu, Umbu, Umbu Rafael Gilson, Bola Mirabai, André Camussa, Rupão e Celso Luiz E a galera da social, Roberto do Motel, Liberato Juno, Celso Luiz, André Camussa Pedro Neto, Bola Índio, Bota Neto, Bola Doutor Cirã Bola Marcos Galeira, Terri e Acevedo, Lucas Guita, Vai, Yuri, Paranel Chiqui na baçã, Anciada É o André do Power Sixer A baçã moçada do Motel, Love House, Bola Washington Mas a galera tá no Face, hoje eu vou entrar Tá cheio de menina pra gente cutucar Mas a galera tá no Face, hoje eu vou entrar Tá cheio de menina pra gente cutucar Agora, agora eu vou botar pra cutucar Toda menina que não fez se vou entrar Agora, agora eu vou botar pra cutucar Toda menina que não fez se vou entrar A galera tá no face, hoje vou entrar Cheio de gatinho pra gente maquerar Agora, agora eu vou botar pra cutucar Todo gatinho que não fez só entrar Agora, agora eu vou botar pra cutucar O vira-voz tá botando, é notora Cutuca, 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 cutuca Cutuca, cutuca, cutuca Em nome de Acred, nosso imóvel é você em primeiro lugar Calçado na velha e autoescolarim Clínica de estética Leila Menezes Academia corpusã e academia positiva Eita, porrazão Autoescola preferencial, meu parceiro Rafa Anjabil Ramarinheiro Leu subverta o acessório Academia G5, tá com G7, C7 Mas a galera tá no face, hoje eu vou entrar Tá cheio de menina, a gente paquerar A galera tá no face, hoje eu vou entrar Tá cheio de menina, a gente paquerar Mas agora, agora eu vou botar pra cutucar Toda menina que não fez se vou entrar Agora, agora eu vou botar pra cutucar Toda menina que não fez se vou entrar Roda cutuca, na 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 cutuca, Todo gatinho que no peito só está Cutuca, 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 cutuca Cutuca, cutuca, cutuca Cutuca, cutuca Cutuca, aperta o peito Tem o celeste Demolou do paletão, auxílio e cadernos de manoprinha Todo mundo gostou É assim, é assim Pra arnaudinho do peixão Dia 26 eu ponho no curi Tá no jeans, pisa na flor, tá no jeans Toda ganhada e território Praibido pra beleza agora Tiago Copacaz Bora mais um Ernesto Son Póxima da Real de Aça, ouvir Chama Neymar da Batera Ó, Gerardo é distribuidor Gerardo distribuidor, mano Guilherme Pinheiro, Depete do Atu E Guilherme do Bissú, Jorge do Norte E nove horas da manhã Acordo de ressaca doido pra beber Eu não tenho preocupação Eu vou cair na barra Até o amanhecer Hoje eu estou daquele jeito E que a mulher até gosta Sou o dono do meu dinheiro O que fala não me importa Não tenho vergonha, assim que eu sou É bom, não é ozinho se metaçar Bebo, bebo, bebo Todo mundo bebo, bebo Pajaro do cimento na sota Bebo, bebo Eu tô doidão Eu tô Gil, se supermercados Bebo, bebo Todo mundo aqui está Bebo, bebo Arte, beleza e roda Bebo, bebo Esclavo de espacar E eu tô de gabarás A nação perna do viado E grandes irmãos Vai pra né A tia de residência E na senhora Da voz Traga em condições Para os dois Falecer cabelo Bebe E nove horas da manhã Acordo de ressaca doido pra beber Tuzinho Eu não tenho preocupação Eu vou cair na barra até o amanhecer Hoje eu estou daquele jeito E que a mulherada gosta Sou dono do meu dinheiro O que fala não importa Não tenho vergonha assim que eu sou Se alguém me perguntar como é que eu estou Rua na boteca Bebo, bebo, bebo Todo mundo bebo, bebo Para que tá todo mundo bebo O maluante em Marçal Para que me desita doidão Bebo, bebo Bebo, bebo Todo mundo já tá bebo Bebo Para que Chico Pio também tá bebo Bebo Para vir a voz André que almoça Para que bebo Bebo, bebo Bebo, bebo Para a prazer também tá bebo Bebo O Marcio Pio também tá bebo Bebo O Raião Bruto Abando doido Ai, já tem muito doidão Bebo, bebo Os irmãos da clara já estão bebo Para Pai do Pepeu Jorna da Vardão de Inigreja Grande Aço ao vivo É uma nova power system Cantinho da Tio Bebe sem medo O carro está perdendo Madeirena São João A Jarina Corosip Tá de forma Bora moçar Toma a gaiata Dário Dins Pisa na pulou Dário Dins Bora Rassalou Semente gome Cheio louca Região Dívida Negro Sem vergonha Dário Dins Dário Dins Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto